Eu peguei um. O cara é que não pegou. Acho que o cara tá parado, não tá não? Puta que pariu. Por que ele não joga na lava? Até pra se matar. Até pra se matar o cara é idiota. Acho que ela tá pegando... Acho que ela tá pegando tudo... Uh, sabe o que vai ser bom? Se ele parar, eu usar meu ultimate nele. Peraí que cair. Carregou. Carregou. Ele tá correndo como se não soubesse jogar, cara. Sério. Olha isso. Olha só como ele tá correndo, cara. Olha isso. Essa porra eu acho que é bot. É, não pode ser porque não tem bot nesse jogo. Não tem jeito que esse cara tá jogando. O cara não pegou o shield até agora. O cara não pegou o shield até agora. A gente já mostrou uns 4 ou 5 pra ele. A gente não pegou. É hora. Fence colocado. Extenso o meta aqui. Longo pra hora. Fence em posição. Peraí. Level 3. Não, eu posso usar isso. 30 segundos. A fence está completa. Lá sujuí, aqui. Level 2. Barrel Stabilizer, aqui. Level 2. Será que eu preciso de mais? Ele vai morrer pra safe. Será que vale a pena isso? Como é que é o nome? Não, pera. Caraca, como é que é o nome daquela porra? Choke, me avisa. Jesus. O que é que é que é o nome daquela porra? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Posso voltar e pegar munição pra cacete agora de novo. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Do que é que você tá agradecendo o bot? É que você tá agradecendo o bot? É que eu tô agradecendo o bot? É, falando de nada, quer dizer. Ele não sabe o que que é isso. Ele não aprendeu o que é isso. Ele não aprendeu o que é amor e gratidão. Provavelmente. Mas aí é muito troll. Não, não. Peraí, 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 peraí. Melhor. É... Quando você tá? Tá. Coloca o teu portal aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Coloca o teu portal aqui. Porque eu vou colocar meu ultimate pra ele cair pra lá. Não, então. Coloca aqui, entrando por aqui. Correndo daqui pra lá. Aí eu vou colocar meu ultimate. É. Que ele vai sair... Isso. E vai pra cima dele. Isso. Não, não. Vai pra cima dele. Tenta ir pra cima dele. Ele tá correndo agora. Tá vendo? Acho que tá. Não vai entrar no teu portal não, pelo amor de Deus. Você acha que tu vai morrer? Ele vai entrar... Ele tá na lava. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que você acha que está aqui? Entra aqui. Entra aqui. Vem. Aqui, ó. Vem. Isso. Vem. Entra aqui. Ah, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ele vai se jogar na lava. Ele tá fazendo a t-bag também. Ah, deixa, coitadinho. Ele é uma criança. Eu tô tentando ver se você joga. Tenta jogar ele ali, ó. Vamos lá. O reino tá fechando em um minuto. Eu não sei o que tá fazendo. Ah, meu Deus. Ele tá fora. Ah, ele saiu. Vontade de ter um outro aqui. Ele tá passando no meio da lava, cara. Tem caminho pelo lado. Ele tá se jogando pelo meio da lava. Tá, vamos correr. Ou.